Fala, player! Beleza? Will Zer aqui, seja bem-vindo ao canal City Games. Player, hoje vamos falar sobre o final secreto do jogo Returnal, que é um jogo exclusivo para a Playstation 5, desenvolvido pela Housemarque. O estúdio foi recém-comprado pela Sony devido ao grande sucesso do jogo. O jogo realmente é fantástico. Eu já terminei o jogo pela primeira vez e você consegue ter um final alternativo no jogo também, tá? Para fazer esse final alternativo, você precisa coletar alguns itens, tá bom? E esses itens, depois que você coleta esses itens durante todas as fases do game, você precisa voltar à casa, à sua casa, tá bom? E aí você vai receber mais um item que depois, quando você fechar o jogo de novo, ele vai liberar um final diferente e eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro eu vou mostrar para vocês quais itens que você precisa reunir, tá? Para fazer esse final diferente aí. Então vamos lá. Primeiro a gente vai entrar aqui, aqui na base de dados. Cadê? 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 Exatamente aqui. Em estado, aqui no menu estado, você verifica aqui, ó, que são vários itens que você coleta. E os itens que você precisa coletar para fazer o final diferente são esses itens aqui que ele vai formar um sol, tá? Que é um fragmento solar. Então você vai conseguir reunir cada um desses, aqui são seis, né? Em cada um dos biomas aí. Eu vou mostrar o que eu consegui naquele bioma da água, para você ter uma ideia. É simples encontrar, é difícil. Eu não consegui gravar aqui todos os itens, eu ia encontrando todos os itens, que eu fiquei sabendo depois, né? Que tinha esse final diferente aí, depois que eu tinha conseguido os itens. E depois que você conseguir esses itens aqui e você for até a sua casa, tá? Você vai receber mais um último item que é a chave do carro. Então, aqui, alerta de spoiler, tá, player? Alerta de spoiler aí. Se você ainda não fechou o jogo ainda, tá? Fique avisado que eu vou falar agora só um pouquinho sobre o final. Quando você chega no final do jogo, o que acaba aparecendo é aquele carro, né? Você tem, depois que você mata o chefão, final lá, o boss final. Você desce num canal. E depois que você desce num canal, você vê lá, enfim, o cenário todo iluminado. E é o carro, tá? Que você vê ali. E depois você vai entender porque o carro tá ali, né? Depois, no final do jogo, conforme vai passando aí, você entende o porquê que o carro está ali. E você, da primeira vez que você fecha o jogo, você não consegue interagir com o carro, tá? E depois que você fecha o jogo pela segunda vez, né? Depois que você tem todos os itens reunidos e você vai até a casa. Vocês estão vendo os vídeos aí, os vídeos de fundo. Você pega a chave e depois que você pega a chave, você consegue interagir com o carro. E depois que você interage com o carro, você vai ver o final secreto, o final novo aí do jogo The Returnal, tá bom? Então, o jogo, enfim, é fantástico. Eu vou deixar aí pra vocês de final, pra vocês acompanharem o final secreto do jogo, beleza? E depois vocês comentem o que vocês acharam do jogo, se vocês estão curtindo ou não. Então, eu particularmente acho esse jogo, esse jogo The Returnal, o melhor jogo dessa nova geração, tá? Particularmente, beleza? Então, player, comente aí o que você achou. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e dê aquele like maroto, beleza? Segue o final aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Eu disse pra você me deixar em paz? Céline... Tchau. 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 Tchau.